Tudo bem? Aqui é o Pedro do Falando. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se inscreva no meu canal e no meu tabu. Se inscreva no canal e no meu canal. Free Fire. Tá bom? E eu já volto. Quando eu entrar, eu aviso pra vocês. Fui. Gente, eu voltei aqui. Eu tenho essa skin. Tá. Eu tenho essa skin do homem e outra skin do homem. Eu tenho skin da mulher. Eu tenho skin da mulher. Isso, eu tenho essa skin. Então, eu vou mostrando. Como é que eu vou jogar aí. Tá aparecendo isso. Não sei porquê. Desculpa que eu tô com sono. Sal. Gente, já. Quase caigo, né? Quando parar de rodar aqui. É porque eu não vou jogar. Tá bom. Também vai. Tá bom. Gente. Contar. É. Sete segundos. Eu vou parar o vídeo da Manu. Cara, é meu personagem. Não sei mais. Como é que eu saí? O que eu saí? O que eu saí? Sai do grupo. Vou pegar outro. Olha só. Pistola. Eu ganhei a skin do elefante. Só que eu sumi. O que? Sim. Era muito foda. Muito afagado. Foda, foda, foda. Muito bem. Foda com sono. Foda com sono. Gente. Vou rodar a roleta. Mas aí foi acabando. Acabando um fico, dois. Então se vocês quiserem jogar comigo. Tá aí no comentário. Não sei se vocês quiserem jogar comigo. Tá aí. Vocês podem jogar aqui, ó. Tá aí no atacou. Me pera uma parte de aqui. Não é só nada. Eu vou dizer. Squadre. 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 Não pode ver muito afinal. E aí E aí E aí E aí E aí Começar E aí Opa E aí Opa E aí E aí E aí E aí E ici E aí E aí Opa Bom galera, já que tenho que ir só, peraí, assim vai agora, tudo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. não vou deixar vocês verem como é que é o free fight não vou deixar vocês verem como é que eu vou deixar vocês verem agora o menino fazendo esse ó papil dele Linha Quer fazer o carro, gente? Preciso de outro lado Rol 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 Rbol Não quero ir É muito estressante. É muito estressante. É muito estressante. e aí e aí e aí e essa bota não quer gente não vai dar pra gravar esse jogo aqui que é o free fire mas é vídeo que eu vou gravar o free fire tá bom eu vou mostrar esse jogo aqui ó E aí tô me tomo isso Agora, rapazinha Vai ter Ih, deu 9 segundos Gente, eu já volto Já volto Pronto, rapaziada Eu vou ter que ir Você pode ver Assim, assim Vocês estão ligados aqui Veno, 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 veno Eu estou Eu estou na hora Eu estou na hora Eu estou na hora Eu estou na hora Gente, eu vou passar Eu vou passar aqui Ai Pra cima Nossa senhora Dá um carcaço Mas não dá Gente, isso foi um vídeo Tá E um Nessa Tá Fui Não dá E agora Eu estou na hora Você tem